Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje venho-vos trazer um tópico que tem sido assim um dos top requests aqui no canal, que é falar sobre a minha experiência em não utilizar sutiã. E vocês já sabem como é pessoal, se gostam deste tipo de vídeos aqui no canal deixem de já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo para dar apoio e é claro, ativem as notificações clicando no sininho para não perderem nenhuma novidade. Confesso que tem sido um vídeo que eu tenho evitado fazer por causa do flashback e das coisas que poderiam eventualmente comentar relativamente a este vídeo e vocês sabem, por vezes nós tentamos passar uma mensagem que quer ter um impacto diferente, um impacto positivo e por vezes as pessoas interpretam num impacto negativo e eu não queria de todo fazer essa ponte com vocês, eu queria mesmo que este vídeo, eu me senti 100% confortável a falar sobre o tópico e foram vocês que me deixaram com essa vontade imensa de gravar. Eu partilhei uma fotografia que eu estava já há algum tempo a ponderar se iria publicar ou não relativamente ao meu corpo e ao facto de nós nos sentimos confiantes na nossa própria pele e posso-vos dizer que foi uma das melhores decisões que eu fiz relativamente ao meu Instagram, acho que foi uma foto que tocou muita gente, pus muita gente a conversar sobre o assunto e sem dúvida senti que vos inspirei de alguma forma e vocês acabaram por alavancar esta minha vontade de querer falar mais sobre o assunto e portanto desde já, muito obrigada pela vossa motivação e obrigada por sentirem a positividade e a mensagem que eu estava a tentar passar, que sempre foi um dos meus maiores medos, é que vocês não sentissem o porquê de eu estar a passar esta mensagem e a forma como eu estava a tentar passar. Caso seja a primeira vez que vocês estejam a entrar aqui no meu canal, eu sou Inês Roxinha e normalmente, vá, 80% ou 85% das vezes eu não utilizo o tempo por opção, porque não gosto, porque me sinto desconfortável e porque honestamente não sinto mal nenhum nisso e sinto-me extremamente confortável com o meu próprio corpo e com a forma como eu vejo as coisas relativamente a este assunto que é os mamilos da mulher, que tem sempre uma conotação bastante sexual para os homens e para a sociedade em geral e portanto eu vou-vos falar um bocadinho acerca da minha jornada, como é que eu desconstruí esta ideologia na minha cabeça e como é que isso acabou por ser libertador para mim. Eu por volta dos meus 12, 13 anos comecei a desenvolver peito, como acho que é natural na maioria das pessoas, aliás há pessoas que são mais precoces que outras relativamente a este assunto, mas normalmente é-nos muito inquietito quando nós começamos a aparecer aqueles caroçinhos, aquela coisa muito tímida, que nós temos que automaticamente tapar o nosso corpo e nós próprios sentimos que há tanta coisa a mudar que nós queremos também fazer isso por nossa própria vontade, entendem? Acho que isto nunca me foi inquietito, por exemplo, pela minha mãe, mas eu sempre tive esse pudor de mostrar o peito, sentia que não era uma coisa correta, principalmente quando estava a mudar tanta coisa no meu corpo e eu não estava a saber lidar com isso e foi a partir daí que a minha conceptualização de que tinha que utilizar sutiã e que sendo uma mulher que não poderia revelar os meus meninos ou sequer sentir que eles estavam minimamente à mostra, que eu comecei então a usar sutiãs non-stop. No entanto, o que eu comecei a perceber é que conforme eu ia ficando mais velha, mais desconfortável me sentia com a posição de ter que utilizar um sutiã todos os dias. Eu penso que aos meus 16, 17 anos eu comecei a parar de utilizar sutiã à noite, porque eu conheço muita gente que faz isso, que é dormir com sutiã e eu sentia-me na obrigação também de o fazer e portanto eu dormia de sutiã e foi a partir daí que eu comecei a fazer o desmame. Foi durante a noite tirava o sutiã, chegava à casa, retirava, dormia sem e comecei-me a sentir cada vez mais confortável nessa situação em que pensava, poxa, mas porquê é que eu não faço isto mais vezes? Porquê é que no meu dia a dia não utilizo sutiã se não me sinto confortável com ele? Eu sei que o meu caso pode não ser igual para toda a gente, principalmente para as pessoas que têm o peito maior, pode ser completamente o contrário, ou seja, utilizarem sutiã acaba por ser bastante confortável e sentem-se muito melhor com isso, não só pela questão das dores de costas, mas também do posicionamento do peito porque normalmente os peitos maiores acabam por ficar ligeiramente mais descaídos e há pessoas que não se sentem confortáveis nesta posição. Voltando um bocadinho então à minha experiência, eu comecei então a fazer o desmame através deste método de retirar o sutiã quando ia dormir e sentia-me extremamente confortável e aos poucos e poucos fui sentindo esse conforto e fui sentindo que em casa, por exemplo, não precisava estar sempre a utilizar sutiã, mesmo quando estava sem o pijama, ou seja, vestia aquela roupa de casa, tipo calças de ganga, calças de ganga disparada, calças para o treino e uma t-shirt e não tinha que estar sistematicamente com o pensamento que tinha que utilizar sutiã. Isso foi muito bom porque eu fui fazendo esse progresso naturalmente em casa e eu sei que isso também tem muito a ver com a conceptualização com os nossos pais e com os nossos backgroundes e com tudo aquilo que nos é passado, até mesmo dos nossos amigos e da sociedade em geral e o que eu sinto muito é que nos é passada uma ideia de que uma mulher que não utiliza sutiã é uma mulher que é premíscua, que é uma pessoa que é fácil, que é uma pessoa que não respeita o seu corpo ou a sua sexualidade porque se sente confortável com o seu corpo, que eu acho que é a coisa assim mais contraditória de sempre. Eu não sentia nada disso quando não utilizava sutiã, eu comecei a perceber que tinha tudo a ver com eu sentir-me confortável e sentir-me bem com o facto de não utilizar sutiã e não pelo facto de estar a tentar chamar alguém à atenção ou de me sentir premíscua ou porque sentia que tinha de certa forma de estar dentro dos padrões do que as pessoas definem relativamente a mim e à minha pessoa porque se eu me sentia confortável, por que não utilizar? A partir do momento em que eu assumi a mim mesma que isso não seria algo que me iria definir enquanto pessoa e enquanto devido, eu comecei a explorar muito mais isso e hoje em dia sinto-me um ser extremamente livre porque sou eu que decido quando é que utilizo e não utilizo sutiã sem estar minimamente preocupada com a conceptualização dos outros ou com aquilo que os outros possam pensar relativamente à minha pessoa. Portanto, quando vocês me fazem a ínfima pergunta de Inês, o que é que tu fazes quando tens um vestido sem costas ou tens uma blusa que sintas que o sutiã não fica bem, o que é que tu fazes? Eu simplesmente não utilizo sutiã e acho que tem tudo a ver com uma questão de confiança e vocês quebrarem esses padrões que vocês têm na vossa mente relativamente a este assunto e a partir do momento que vocês o quebrarem, vocês não vão sentir que os vossos mamilos vão ser impedimento de nada relativamente ao vosso corpo e àquilo que vocês vestem. Aliás, quanto mais vocês se libertarem deste conceito e destes inputs da nossa sociedade vocês vão começar a perceber que é tão irrisório o facto da mulher e o mamilo da mulher em geral ser um objeto sexual porque a minha cadela tem mamilos, vocês têm mamilos, o vosso namorado, o vosso amigo, o vosso pai, o vosso avô, a vossa avó, eu, vocês, todos nós temos mamilos, somos mamíferos e é natural que os tenhamos porquê tanta coisa e tanto mimimi à volta do mamilo da mulher? Claro que em todos os processos que existem na vida há sempre prós e contras e eu vou-vos falar um bocadinho acerca daquilo que eu sinto relativamente a não utilizar sutiã quais é que são as piores coisas em não utilizar sutiã? A primeira é sem dúvida uma coisa que me atormenta um bocadinho de vez em quando que é a questão dos meus mamilos ficarem muito sensibilizados com alguns materiais que eu utilizo algumas roupas têm materiais que são um bocadinho mais agressivos para a zona do mamilo que é uma pele mais sensível aquilo que eu faço para prevenir estes casos é hidratar muito bem o meu peito portanto quando eu faço a hidratação das minhas pernas e da minha pele em geral eu não me esqueço de passar creme no meu peito que é extremamente importante e eu penso que é uma das coisas que as pessoas mais se esquecem de fazer é passar também hidratante na zona do peito, na zona da barriga e também no bumbum porque não devemos, é claro, deixar isso de parte porque toda a pele precisa de hidratação o segundo ponto tem um bocadinho a ver mais com a questão estética que é o facto de algumas roupas realmente não assentarem bem sem sutiã e nesses casos obviamente que eu utilizo sutiã não utilizo em todos os casos, como eu já vos disse a maioria das vezes eu não utilizo mas se houver alguma roupa em que eu não me sinto totalmente confortável porque acho que a roupa simplesmente não assenta bem eu obviamente que vou utilizar sutiã o terceiro e último ponto é mesmo a questão dos olhares e das pessoas por vezes poderem ser maldosas no sentido em que não conseguem perceber muito bem as vossas escolhas e sentem que isso é uma coisa que tem que estar pré-definida na vossa cabeça é que vocês têm que obrigatoriamente utilizar sutiã no entanto, eu acho fascinante às vezes ser um bocadinho do contra porque dá para ter conversas com algumas pessoas que vocês nunca acharam que iam ter e mostrar-lhes o outro lado, percebem? porque às vezes aquilo que nós precisamos é que nos mostrem o outro lado mesmo que não concordem, mostrar o outro lado e vocês mostrarem às pessoas o porquê de se sentirem confortáveis na vossa própria pele e acima de tudo, quererem ter uma opção que realmente vos deixa feliz porque essencialmente é isso, nós estamos cá para ser felizes é para sermos livres, é para nos sentimos confortáveis na nossa própria pele e isto acaba por ser um processo não só de libertação do sutiã e do desconforto que era para mim mas também uma forma de vocês apreciarem mais o vosso corpo e não sentirem tanto o pudor do mesmo porque por vezes acho que é um bocadinho isso que nos passa pela cabeça é que o nosso peito não é bom o suficiente para não utilizar sutiã é descaído, é arrebitado, os mamilos são assim, os mamilos são assados um vai para Cacilhas, outro vai para o Barreiro isso não importa pessoal, se vocês se sentirem confiantes com isso por que não utilizar? por que não não utilizar, por exemplo, não é? acho que tem tudo a ver com coisas que nós enfiamos nas nossas cabeças e que quanto mais nós nos vamos libertando desses momentos e dessas coisas que nos são encutidas não só por os outros mas também por nós as coisas tornam-se muito mais fáceis, acreditem na minha realidade toda a gente tem sempre uma opção de escolha entre fazer e não fazer e este vídeo é sem dúvida para incentivar todos aqueles que já quiseram tomar este passo e que ainda não tiveram coragem de o fazer e portanto eu também quero utilizar a minha influência e utilizar esta minha plataforma para vos incentivar a fazer coisas que vocês realmente querem fazer e que às vezes têm ideologias se calhar um bocadinho distorcidas daquilo que na realidade é e portanto passar a minha experiência pode vos ajudar nesse sentido e portanto eu espero muito que vocês tenham gostado que tenha sido enriquecedor e que também vos faça pensar porque eu acho que é muito importante é fazer-nos pensar até podemos não concordar com a ideologia da outra pessoa mas se um conteúdo nos faz pensar acho que é meio caminho andado para também nós sermos abertos à diferença e sermos cada vez mais abertos também à opinião dos outros que eu acho que é extremamente importante para nós conseguimos viver em comunidade e vivermos felizes uns com os outros é saber nos aceitar independentemente dos valores que tenhamos se gostaram deste vídeo pessoal obviamente este foi o vosso grande gosto partilhem este vídeo com um amigo ou com uma amiga que precise ouvir estas palavras ou que simplesmente precise de um ponto de vista diferente na sua vida para também abrirmos aqui olhares e aprendermos de nos aceitar todos uns aos outros que eu acho que é o mais importante portanto se vocês estiverem nessa posição partilhem acho que é saudável nós termos este tipo de discussões e é claro subscrevam aí no botãozinho vermelho abaixo se ainda não fizeram e ativem as notificações clicando no sininho para não perderem nenhum conteúdo aqui no canal mais uma vez espero que vocês tenham gostado que tenha sido útil e que tenha um dia muito iluminado e é claro vemo-nos no próximo vídeo beijinhos tchau tchau